Vamos lá! Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. 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 E aí E aí Siga em frente Siga em frente Prepare-se para virar à esquerda Vire 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 à direita Vire à direita Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda virá à direita. Vire à direita. Boa viagem! Vire à direita. 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 Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vire à direita. 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 Siga em frente. Vire à direita. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Amém. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Tente. Tente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. E aí 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 Mantenha-se A esquerda Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Saia agora E aí 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 Amém. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. 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 Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Tchau. 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 Depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino. Vire à esquerda. 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 Vire à esquerda.